Ai ó, não consegui os peixes. Como assim não consegui os peixes? Não consegui. Eu descantei, não consegui os peixes agora. Ai meu Deus, tá chegando o cliente. Improvisa, improvisa. Eu tô na brisa E nada minha bala, que delícia Hoje eu tô de boa Eu tô na brisa Nada minha bala, que delícia E assim eu cantô Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? É que bom que você chegou aqui ao nosso peixe que paga. Não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos dos peixes, todas as marcas. Tem o tambaqui, tambali e tambacular. Tô legal. Não, é bem legal mesmo. A gente vai pedir que a gente não pode passar sarrafo. A gente tem que pescar com a vara. E assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não, a norma não mora aqui. A norma é duas ruas de trás. Não se dá com a mãe. Aqui sou eu mesmo a graça, entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha. Cadê os peixes? Peixes voadores. Estão voando, daqui a pouco volta. Ah, entendi. Eu só não quero é pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito você tá falando porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. E eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu tomo a manjubinha e me dá assim, água na boca. Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro o robalo. Eu gosto do robalo. O robalo só é perigoso que por conta do tamanho, ele te aça o pirarucu. Minas, se te mostro o meu pirarucu, você grita. Ai, ai. Praticamente uma vez. Bem me quer, bem me quer de novo. Bem me quer outra vez, bem que me quis. Ai, meu amor, enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Ô, Brito, loucura. Oi, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco. Pessoal, eu vou te ter um minuto de reflexão. Ih, tô gritando, mamãe. Mãe, você viu como ela tinha... Pera aí. Mãe! Pra tu aprender a tu não falar assim comigo não, porra. Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brito. Me dá fézinho aqui. Me dá fézinho aqui, que eu vou pegar ela. Me dá esse cafézinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis aqui. Eu não sou tua empregada. Se quiser, vem aqui e pega. Mãe! Pega, Geraldo. Pega. Abusada. Ai, acertou no Gernaldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão, Geraldo. Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá desde a porra do início do episódio que chotou essa porra de ventilador, porra. Ah, pra porra, também lá que eu... Ah, porra. Ai, desculpa, a gente acabou arrumando muito mais. Mas agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, tá isso aqui, barulheço de obra lá atrás, gente. Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não, põe um fone no ouvido. Não, não, eu tô dizendo que atrapalha. Os peixes, quantos peixes? Não, querida, aqui dentro a gente tem tratamento acústico. Gracinha! Gracinha! O que que é? Tá ouvindo essa barulheira toda aí? Sabe o que que é? A prefeitura tá fazendo uma obra na rua de cima. Ah, meu Deus do céu. Cara, a última vez que a prefeitura fez obra, eles começaram quando era visto, foi terminar, já tinha o terceiro filho. Gracinha, o pior você não sabe. Eles estão quebrando toda a escadaria. E olha, vai demorar muito tempo pra ficar de pé. Tá igual você, Lirnã, mas... Gente, só pode ser mal olhado, mas eu vou lá falar com o pastor. Eu vou lá. Mãe, pastor? Tu não tava na macumba? Não, terça-feira é macumba, hoje é pastor. E dormindo? Domingo é a missa. Lirnã, vai pra lá, o cachaçero. Vai, vamos a cachaça. Mãe! O que que é, Vrish? Olha só, vou te falar um negócio. Fala. Eu não tô gostando de desempenhar o trabalho que você mandou desempenhar. Então tu vai ter dois trabalhos, de fazer sem gostar. É, eu não sou tua empregadinha. Tô na brisa! Tô na minha barra, canelinha! Fala abaixo! Olha, eu tô de bola, tô na brisa! Mãe, roia! Era pra cantar suave, ô porra! Vai assustar a porra dos peixes! Tu sabe que negócio de suave não é comigo, não! Gente, desse jeito, não dá muito barulho. Eu não tô nem vendo peixe nenhum aqui. Ele está na profundeza, tá lá. Quer saber? Eu não vou ficar de bateção de boca aqui, não, sabe? Quem é que tá batendo boca aqui? Você! É verdade, eu tô batendo boca. É verdade. Desculpa, eu tenho humildade pra reconhecer quando eu errei. Desculpa. É humildade, eu tô vendo humildade aí. Olha, vem cá, magrista. Não, é sítio, lindicou. Eu envergo essa magrista em dois tempos, porra. Vai falar assim comigo? Ah, não, não tem... Ah! Ele foi corajoso. Parece o bichinho pau. Ah, porra!